Então eu vou ver o Down com a Jessie Vamos ver Aqui! Feat Jessie Down Toriri Down Feat Jessie, gente, vamos lá Cadê a música? Ai meu Deus Gente, tô adorando Essa fase dele com essa A maquiagem O Instagram dele Ai mano, já vai pra playlist Ai gente, eu adoro, adoro, adoro Ó, o clipe encaixa, legal Gente Ah, tudo Olha, olha assim cara Ai gente, tudo, tudo Muito legal, mano Gente, tudo Tudo, tudo, tudo Ai gente, é muito legal Não Down Gente Ele de cabelo preto É Ai gente Não Fica Fica Abra Fica Esquerra Fica Certo Essa é a música Ai, mano. Ai, gente, eu adorei os dois juntos. Gente, quando eles entraram nessa empresa, eu falei que vai ter tanto feat. Feet Jesse, Feet Hilna, Feet no sei o que, PNation. Gente, eu gostei dessa cena aqui. Cadê? Essa aqui é legal, os dois juntos assim. Mas ele dá um abraço nela, achei muito fofo. Cadê? Ai, ó. Olha que incrível. Ai, gente, olha que bonitinho. Ai, ó. Ai, gente, aliás, eu vi um negócio aqui, hein? Espero muito que o sutiã da alça transparente não volte à moda, hein? O que é isso? Ai, gente, as pessoas querendo umas tendências que a gente não quer de volta, sabe? Alça transparente do sutiã, a gente não quer de volta, cara. Pode deixar, cara. Tipo quando eu vi umas blogueiras usando uma calça cintura abaixo. Eu falei, essa galera que quer umas coisas de volta que a gente não quer, mano. A gente lutou tanto pelo fim da calça cintura abaixo. A gente lutou tanto por isso. Ai vem as blogueiras usando calça cintura abaixo. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar essa moda pegar. Anos 2000, não. Ai, gente, é só do... Por exemplo, o que a gente viu no clipe lá do Wikimak. A menina tava usando aqueles panos como... Aqueles panos triângulos, sabe? É lindo. Mas, gente, não funciona pras pessoas, sabe? Funciona pra algumas pessoas isso. Por isso que eu não gostava de roupa dos anos 2000. Por isso que eu não gosto muito das roupas dos anos 2000. Porque eu acho que é muito assim, só pra menina alta magrinha, sabe? Meninas que não aceitam a tendência dos anos 2000. Eu? Uhum. A gente não quer nem sutiã imaginar o seu transparente. Midori vê a letra dessa música. Certeza? O que será que é? Ai, meu Deus. Quinha, você vai me fazer fazer isso? Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Tradução. Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Aqui, ó. Vamos ver. Ai, se... Ai, vamos ver. Vamos ver a tradução. Tô com medo. É boa? Então tá bom. Porque se fosse tipo... Nossa, clipe é tão legal, é? A música é tipo... Ah, eu tenho muito dinheiro. E mulheres. Sabe? Ai, vamos ver. Primo de Down. Um bônus adicional. Deixa eles tentarem me provocar. Se você não conhece Down, procure no Google. Se você não conhece Down, procure no Google. Se você não conhece Down, procure no Google. Se você tem um problema, aqui tá meu dedo médio. Tô gostando. Tá bem meu estilo aqui de... Antes not allowed. Entendeu? Antes not allowed. Curioso sobre a minha vida? Vai me seguir no Insta. Follow. Uh! Você não me abala. Psybro! Rapaz de ouro, garoto de ouro. Deixa muito dinheiro entrar. Não, mas isso tá legal. Não é tipo... Tenho dinheiro e tenho garotas. Não. Eu tô falando sucesso. Dúvidas sobre meu nome? Meu nome é... Dúvidas sobre meu nome? Meu nome é... Bolha pop senhorita sempre ao meu lado. Dançar porque não dá pra evitar. Que drop. Sonhando sonhos como eu quiser. Deram repios nos vizinhos. Te viciei. Eles colocaram você em espera, mas os meus estão sempre em espera. Vamos aguentar. Eu vou pôr... Eu vou pôr. Eu não tenho nunca. Eu vou pôr... Você é o primeiro a ver essa música. Você é o número 1. Olha o selvagem de ter que beber. Nessa selva. Colocar pra cima. Diri. Dan-dán-dan. Bumble Pop Senhorita é a Riu Na, exatamente Aqui, deixa eu voltar aqui Ele fez uma menção a Riu Na aqui Eu não falei nada porque eu não tinha certeza Mas você comentou? Cadê? Cadê a parte das... Cadê, peraí Será que eu passei já? É, eu já deixei... Não, Bubble Pop Senhorita aqui, ó Aqui, ó Oh meu Deus, que divertido Bolha Pop Senhorita Bubble Pop Senhorita, sempre ao meu lado Ai, gente, ele mencionou a Riu Na Aqui, ó Aqui, ó Porque a música dela é Da música da Riu Na Uma antiga Bolha Pop Senhorita, sempre ao meu lado Ai, meu casal O casamento dos dois O cachorro deles vai estar no meio Levando a aliança, certeza Aí, ó Eu sou aquela Nuna essa é a menção da musica da jessy eu sou aquela nuna, que é a irmã mais velha rio na me disse pra fazer seu buchin kaya eu represento o pination e as coisas do dia a dia ai gostei gente, gostei sabe o que é legal, eles tem esse jeito mais que a gente conhece meio americanizada de produzir... nossa, eu to toda bagunçada olha isso gente, eu to toda bagaceira ai meu deus